E os homens podem cantar junto comigo, né? Os homens têm que cantar junto comigo. Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre ela? Se já não posso sustentar os sonhos dela? Se nada tenho e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra suportar a solidão da sua boca? Que hoje diz que é matriz e quase louca. Quando brigamos diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito. É bem possível que eu não tenha mais direito. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando? Se sua sina sempre é voltar chorando. Arrepentida me pedindo pra ficar. E aí Arrepentida me pedindo pra ficar. Se amar demais passou a ser o meu defeito. É bem possível que eu não tenha mais direito. De ser matriz. De ser matriz por ter somente amor pra dar. Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando? Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando? Se sua sina sempre é voltar chorando. Arrepentida me pedindo pra ficar. Seu contra, olha, o que ela pensa conseguir me desprezando? Se minha conta é mais vontade. Que eu não tenho vontade. Se sua sina sempre é voltar chorando a ser o meu defeito.